Vem chuva forte por aí, pelo menos é o alerta que a Defesa Civil tem feito em várias regiões do estado de São Paulo, inclusive aqui em Franca e o IMET, o IMET também faz alertas de fortes chuvas em boa parte do Brasil. Você está vendo aí do lado, é claro, do seu lado direito, do seu lado direito, Vale do Paraíba, 180 milímetros, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Araraquara, 180 milímetros de chuvas, previsão a Defesa Civil emitindo esse alerta do estado de São Paulo. De hoje até sexta-feira, ali na região do Vale do Ribeira, Itapeva, Baixada Santista, Serra da Mantigueira e no litoral norte, a previsão é ainda mais preocupante, 200 milímetros de chuvas. Sempre fique atento também às orientações da Defesa Civil.